Diga comigo, cante Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti Diga E que diminuarei pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais E como ser afim, como eu gosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejo a Tua face em mim Diga que diminuarei E que diminuarei Pra que Tu cresças, Senhor Oh, Brasilãs Mais e mais Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de minhas rajas É o Teu amigo Eu nunca sei ver Só pra graça me dar A fumaça me esconde a Deus A fumaça me esconde a Deus Entre no santo dos santos, querido Adorei o nome do Senhor nesse lugar Oh, aleluia Diga Eu não preciso Eu não preciso ser conhecido por mim A minha glória A minha glória é fazer comigo A lençó a Ti E que diminuarei Pra que tu cresças Cresça o Senhor Mais e mais Como ser afins E como ser afins Que cobra nojo ante a ti Esconda o rosto Redeclare Diga e que diminuarei E que diminuarei Pra que tu cresças Mais e mais Mais e mais Mais e mais O salto dos atos A fumaça Só teus olhos Só teus olhos Cante, diga Debaixo de Amor É o meu amigo Abrindo Teu lugar Só tua graça Amor 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 No secreto Você só pode ter 20 minutos aqui no altar Se você tem 20 minutos do secreto Ah, meu amado Eu quero convidar você então A ser esse Davi nessa geração Que está disposto a sumir Dos olhos dos homens E se aproximar dos olhos de Deus, querido Quantos querem fazer da sua vida Quantos querem que as pessoas reconheçam Jesus Através da sua vida Isso é sumir, isso é desaparecer, querido As pessoas ao olharem pra você Vou enxergar Jesus na tua vida Não diga mais uma vez comigo Cante lá de cima, diga Eu não preciso ser reconhecido Quero que você cante essa canção a Ele A minha glória é fazer o que conheço a Ti Diga e que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresça em mim Mais e mais Como ser afins Diga E como ser afins E como ser afins Escondo o rosto Escondo a luz Que diminua eu Que diminua eu Que diminua eu Da que tu cresça em mim Mais e mais Mais e mais Amigo Amigo Teu lugar sem tempo Só tua graça em mim Diga você Diga você Diga você Tua presença meu prazer Só tua graça me faz Tua presença meu prazer Só tua graça me faz Tua presença meu prazer Tua presença meu prazer Amém.